Professora, professor, educador, educador, você que valoriza a educação dentro e fora da escola. Digo a você, não é mais possível nós concordarmos com as violações aos direitos humanos. Por isso, faremos uma live, uma transmissão ao vivo para discutir esse tema durante uma hora, no dia 30 de abril, agora, próxima quinta-feira, às 19h. Você está convidada, você está convidado a participar ativamente conosco, acesse o link abaixo e você terá a oportunidade de dialogar, de conversar, de apresentar a sua opinião e a sua proposta para juntos superarmos a negação dos direitos, a busca incessante da dignidade humana, que é o que mais importa a uma educação humanizadora. Participe conosco, vamos juntos, inscreva-se já e entre na live conosco. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho